oi pessoal tudo bem com vocês leandro nessa área para mais um vídeo sobre o blackpink e o vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido tanto no twitter quanto aqui o assunto é bem delicado por isso já quero deixar claro um aviso de gatilho calma eu não vou usar palavras baixas ou nem mostrar imagens muito sensíveis mas vou contar pra vocês o que vem acontecendo esses dias com o blackpink e falar um pouco do rei de massivo e desnecessário que as meninas vem sofrendo então se você sente que esse é um assunto muito delicado pra você eu te aconselho assistir outros vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar bom todo esse rei de massivo está sendo direcionado principalmente a jenny e alisa que são sempre alvo principal dos haters eu não estou dizendo que é disso e a rosé não sofrem ataques mas que recentemente o nível de radiação contra angelisa ultrapassou todos os limites possíveis mas antes de começar aproveita para se inscrever no canal que sempre que possível tem vídeo sobre o blackpink deixa like no vídeo se você gostar do conteúdo e compartilha o link com seus amigos links enfim sem mais enrolação vamos logo para os fatos é incrível sempre quando o blackpink está próximo a fazer um comeback as mentiras e as informações distorcidas sobre elas circulam com maior facilidade na internet não é de hoje que a galera adora mandar um rei de pra quem nunca fez nada com ninguém é sério se vocês forem procurar fundo e eu já fiz isso pra tentar entender todo o motivo do rei de não vou achar nenhum momento em que as meninas foram problemáticas ou que elas desrespeitaram algum idol ou alguma entidade elas nunca se pronunciaram de forma de respeitosa contra ninguém isso porque elas mesmo já revelaram para a revista americana billboard que elas foram treinadas para ficar cada vez mais reservadas mas não foi suficiente pessoal a galera adora fazer um cyberbullying com comentários extremamente xenofóbicos e misóginos contra elas o blackpink é um grupo com projeção global e absurdamente popular então infelizmente é comum que um grupo com essa projeção receba alguns haters mas os do blackpink ultrapassa o limite da ética e da moral por exemplo com a rosé além de falarem que ela força a voz para agradar homens na indústria dizem que ela não sabe cantar e que não tem talento algum agora eu pergunto como alguém que não tem talento vence 700 pessoas em um concurso de cantos não dá pra entender pessoal quando isso constantemente chamam ela de comentários horríveis coisas tão sem noção que eu vou poupar vocês de ouvir isso com a lisa são sempre os mesmos discursos xenofóbicos de sempre chamam ela de macaca ensinou que ela teve que fazer alguma cirurgia pra ser aceita na uaidi sendo que é algo impossível já que a regra clara na empresa a proibição de qualquer cirurgia plástico e com a jane as coisas não são fácil não pessoal pois a galera usa a condição dela pra fazer ela de chacota inclusive alegam que ela precisou dormir com alguém pra poder chegar aonde chegou são coisas bem horríveis e eu nem preciso colocar prints disso aqui no vídeo quem usa o twitter ou facebook sabe que eu não tô mentindo e pode deixar isso aí nos comentários já que infelizmente a galera tem perdido a noção e a cada dia que passa esses comentários ficam mais frequentes mas vamos lá que eu vou te explicar os recentes acontecimentos se esse vídeo chegou até você é porque de certo modo você sabe que o blackpink lançou música nova mas talvez o que você não saiba é que sempre que as meninas estão lançando um projeto novo as pessoas se organizam para problematizar e para mandar hate organizado contra as meninas isso aconteceu na era square up e também na era aqui o teslo então pra mim não foi surpresa nenhuma quando eles começaram a fazer as fake news ea começar a difamar o comeback o blackpink how you like that enfim todo mundo que se envolvesse nesse ciclo aí recentemente falaram que o blackpink estava em primeiro lugar nas plataformas digitais lá na coreia por conta de falcatruas que é basicamente sadiegi além de afirmarem que as visualizações de how you like that foram pagas tem gente que ainda insiste que a yg compra visualizações outro caso aconteceu quando um grupo de pessoas mal intencionadas estavam denunciando o mv do blackpink para gangues e facções criminosas da índia e eu não estou mentindo e não é exagero pessoal a galera interpretou super mal uma das cenas do mv que estava marcando facções criminosas na índia para mandarem ameaças de morte contra as meninas do blackpink o interessante disso é que tanto a música quanto a mv pegaram um na índia e os indianos mesmo não acharam problema nenhum com o mv a galera foi muito mal intencionada ao criar esses rumores falaciosos também pessoal criar uma petição para que o youtube removesse o mv de how you like that na plataforma calma não precisa sorrir não é verdade segundo as bonitas o blackpink é tratado com privilégio na plataforma e as visualizações são tudo fake é tudo o id que paga então elas não merecem todo o recorde que elas bateram recentemente galera eu sei que dá vontade de rir quando é que a galera vai aceitar que o blackpink é um grupo de sucesso eu acho que isso não vai matar ninguém do coração então essa petição ela foi tão ridícula que virou meme entre os blinks mas o assunto não deixa de ser sério pessoal também tinha haters que estava se organizando para deixar deslikes e comentar coisas maliciosas no mv de how you like that pra que assim o vídeo pudesse cair da plataforma coisa que não aconteceu e que não vai acontecer e é claro além disso tudo acabou também sobrando pra lisa que foi uma das que mais recebeu hate nesses últimos dias pra começar inventaram que o nome tailandês da lisa é não era tailandês e sim da índia e que ela por ser tailandesa estava se apropriando da cultura alheia só que galera a origem do nome é tailandesa e não indiana sendo que a lisa já tinha até trocado o nome dela às vezes a galera força muito para tentar mandar hate pra ela bom outro comentário horrível foi feito por uma pessoa que declarou que a lisa deveria fazer danças para cafetões ou seja usar o seu corpo para tentar conquistar homens e isso é absurdamente escroto vindo da parte deles também teve outro comentário que foi extremamente ridículo e xenofóbico pegar uma foto da lisa com as roupas tradicionais da tailandia e na foto colocaram ela usando roupas indianas dando a entender que ela havia se tornada indiana pelo mal entendido lá no mv ou seja além de debocharem da cultura da lisa debocharam da cultura indiana aliás teve diversos tweets desse tipo que zombava cultura indiana relacionava a lisa como uma pessoa má enfim envolvia cultura tailandesa foi muita coisa que aconteceu que eu achei assim um absurdo disso se espalhar tão facilmente pela internet enfim até mesmo a religião da menina virou piada entre esse grupinho de antiéticos e de sem vergonhas mas não foi só lisa que recebeu hate não pessoal a jenny que por muito tempo foi vítima de comentários malaciosos e de pessoas sem noção também foi alvo de comentários extremamente misógenos é sempre assim a jenny sempre alvo de comentários que envolve a condição dela enquanto mulher é tão ridículo que eu nem tive coragem de colocar isso no vídeo galera mas além disso infelizmente a jenny vem sofrendo muito hate lá no web que é uma das maiores plataformas chinesas e isso tudo por causa de um mal entendido e por causa de pessoas que são mal intencionadas sinceramente parece que a galera de lá não não pensa muito bem estão espalhando por lá que a jenny tinha feito bullying com a lisa no início e a partir disso a galera passou a mandar hate pra jenny mas galera que é uma pessoa sem noção que acaba acreditando nisso a jenny e a lisa são uma das melhores amigas que existem elas estão sempre juntas estão sempre fazendo coisas juntas que façam a outra feliz isso não é só em frente às câmeras não existem diversos relatos de funcionários que mostram a interação da lisa com a jenny mostra que a amizade dela são fortes antes mesmo do debito do blackpink acontecer a jenny e a lisa eram super amigas tanto que a jenny ajudou bastante a lisa com o coreano dela teve também uma vez que a jenny compareceu a um ensaio individual da lisa para uma revista então como é que a galera pode insinuar que a jenny não gosta da lisa isso é impossível de acreditar tem que ser muito sem noção e tem que ter um cognitivo muito baixo para poder acreditar nisso enfim a fã base da jenny na china entrou em contato com a equipe que trabalha com a yg porque isso estava manchando a imagem da jenny e do blackpink lá na china mas a yg respondeu que eles não podiam fazer nada porque a imagem da empresa também não estava muito boa será que eles acham que com esses rumores rolando a imagem melhora e aqui entre o maior problema nisso tudo a empresa do blackpink a lisa já sofreu diversos comentários maldosos e xenofóbicos por isso foi preciso a embaixada da tailândia pessoal entrar em contato com a yg para que ações legais fossem tomadas em 2019 a jenny viveu um inferno onde rumores sobre ela ser preguiçosa se espalharam na internet sendo que ela apenas sofria de uma doença que quando se movimenta muito ela acaba ficando enjoada e o que que a yg fez com isso tudo nada embora eles tenham protocolado ações legais contra esses comentários a saúde mental e até mesmo física das meninas ficam extremamente abaladas a galera realmente acha que a internet é uma terra sem lei onde qualquer um pode comentar e mandar comentários horríveis mas não é assim que funciona não galera e nós links que a gente pode fazer diante disso bom nós precisamos continuar apoiando e demonstrando amor ao blackpink sempre que possível sempre que possível denunciar essas contas e esses postes difamatórios contra o blackpink e a maior parte do fendo do blackpink e outra observação que eu quero fazer a maior parte do fendo do blackpink é composto por mulheres e isso é dito por pesquisas e não por minha visão e tenho certeza que as meninas que fazem parte do fendo devem se sentir incomodadas e exposta com os comentários ridículos e misógenos diariamente contra as meninas então a minha sugestão é que a gente pare de dar engajamento a esses haters e começa a denunciar eles com maior freqüência infelizmente hate sempre vai existir mas será que vale a pena a gente perder o nosso dia ou se estressar por causa desses comentários é claro que não então apenas denuncie e envia e-mails para a empresa cuidar disso o blackpink é um grupo que precisa ser apoiado e que precisa ser amado por seus fãs não podemos deixar de amar e de apoiar elas isso é muito importante pois como as meninas já mesmo falaram nós blinks somos que damos força para elas continuarem fazendo o que estão fazendo enfim se você é novo no canal já se inscreve para não perder nenhum vídeo novo sempre tem vídeo sobre o blackpink aqui deixe like no vídeo se você gostou desse conteúdo não vai embora agora aproveita para assistir outros vídeos para você ficar informado e saber outras coisas sobre o blackpink muito obrigado por assistir e até a próxima